Vamos então com a apresentação de Kelly Kenia cantando Índia do Araguaia Composição do Osmar Hésio, Silveira e Silveirinha Não deixa cair, carazinha De madrugada eu saí a viajar Preparei as minhas traias, fui até o Araguaia Conhecer todo de lá Mas quando lá eu cheguei, pelas águas naveguei Eu estava contemplada Parecia um todo instante Pelas matas verdejantes Uma voz a me chamar Índia No Araguaia Tu és tão bela, tu és o meu amor Essa índia é carajá, essa é a rainha das flores Devagar eu fui remando Com meu barco encostando E saí a procurar Eu fiquei em desespero E sei que o rasgo dele Que ele estava a me esperar E dentro da mata escura Sua imagem bela e pura Eu fiquei a contemplar Com essa beleza rara É uma joia preciosa É um dono do meu lar Índia 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 Acarajá moinscora Essa é a rainha das flores Caixinha Sita Moçada Boa Uns Obrigado.